E agora passo a palavra a sua excelência Robert Icy, presidente da Delegação de Papua Nova Guiné. O senhor tem a palavra. Excelências, Delegados e Delegados, em nome de minha Delegação. Eu expeço nossa gratitude, gratidão pelo governo do Brasil, pela cortesia da nossa chegada. Gostaria também de citar a primeira presidente do Brasil ao longo do processo. A promoção de um futuro sustentável ambientalmente, economicamente, está sendo garantida para nosso planeta, para as gerações futuras. Senhora Presidente, também fazemos parte do consenso da adoção do resultado do documento final da RIMAS20. Apoiamos a ideia das metas de desenvolvimento sustentável e queremos trabalhar em seu desenvolvimento e, ao mesmo tempo, nós conclamamos à comunidade internacional para permanecer comprometida com o trabalho nas metas de desenvolvimento do milênio. Acreditamos que o objetivo dessa conferência e o compromisso com a economia verde e o fortalecimento do quadro institucional para o desenvolvimento sustentável, especialmente do PNUMA e os comentários que já foram feitos. Como outros estados insulares do Pacífico, Papua adota uma economia verde e também reconhece a importância da economia azul, que complementa a economia verde. E é importante dizer que a economia azul significa a dependência histórica de nossas povas em recursos marinhos e marítimas. Senhora Presidente, o conceito de desenvolvimento sustentável em Papua-Nova Guiné está muito presente em nossa Constituição Nacional, os objetivos e princípios nacionais que temos quanto a recursos nacionais e recursos naturais. Os recursos precisam ser conservados para o benefício coletivo de todos e devem ser mantidos para o benefício das gerações futuras. Desde sua independência, em 1975, os metas nacionais e princípios foram incorporados em nossas estratégias de longo prazo. A visão da estratégia de Papua-Nova Guiné 2050 tem um planejamento para 2010 a 2020 e um período de desenvolvimento de 2011 a 2015 e houve formulação para desenvolver as aspirações de Papua-Nova Guiné. Essas estratégias e planos de desenvolvimento estão alinhados com o resultado desta conferência, estabelecendo um caminho para Papua-Nova Guiné chegar ao desenvolvimento e fornecer uma vida melhor para nossos povos. Além disso, os programas com nossos parceiros no setor privado estão muito alinhados com esses planos e estratégias. Quando plenamente implementadas, as estratégias resultarão em uma melhoria de bem-estar humano, igualdade social e, ao mesmo tempo, reduzirão de maneira significativa o risco ambiental e a escassez ecológica. A senhora presidente de Papua-Nova Guiné tem uma economia que contém um setor informal amplo, baseado na exploração do mar. Um pequeno setor industrial formalizado que continua a fornecer uma base estreita de empregos nos recursos naturais e setores de produção. E há, no setor público, serviços e outros que fornecem possibilidades limitadas. Nos últimos 12 anos, Papua-Nova Guiné viu um crescimento sem precedentes, duro, devido à receita do setor de minerais, com apoio do setor agrícola. Com um grande crescimento no orçamento nacional para o ano de 2012, dos 4 bilhões, 3 bilhões foram gerados de investimentos em receitas internas. O governo apropriou-se de 2 bilhões de dólares para as quatro áreas prioritárias de desenvolvimento, educação, infraestrutura, saúde e direito à aplicação da lei. Senhora presidente, apesar desse crescimento econômico positivo, o desafio para o povo de Papua-Nova Guiné é traduzir essas receitas numa melhoria do desenvolvimento econômico e indicadores ambientais. Em 2009, o Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas colocava Papua-Nova Guiné em 148. E a expectativa de vida tinha uma estimativa mais baixa e houve uma taxa de educação da primeira série à oitava série com números baixos. O PIB, per capita real, tinha um valor de 940 dólares. Em um esforço para lidar com esses indicadores sociais, a estratégia de Papua-Nova Guiné de 2050 delineia várias metas para aumentar o índice de desenvolvimento humano. Há um grande desafio à nossa frente e é importante abordar proteção e manutenção da harmonia entre nossos diversos povos e as culturas e o ambiente natural, mas ao mesmo tempo entender que o país precisa estar conectado com o mundo globalizado de hoje. Aí existe o grande dilema de desenvolvimento em face às diferentes complexidades culturais de Papua-Nova Guiné. Papua-Nova Guiné possui uma das coberturas florestais mais amplas tropicais, com vastos recursos naturais e muitos ecossistemas ricos. tem cerca de 400 mil espécies de fungos, plantas e animais em uma massa terrestre de menos de 4% da superfície da Terra. O processo busca a proteção desses elementos como ativos globais. Papua-Nova Guiné responde por mais de 50% da cobertura viva de corais, com mais de 400 espécies. Na iniciativa do Triângulo de Corais, Papua-Nova Guiné, Malásia, Filipinas, Íria-Solomão e Timor-Leste, tem um compromisso de administrar os ecossistemas naturais ameaçados pela pesca predatória e por poluentes nacionais. Há também iniciativas de plantio de manguezais para evitar desastres naturais e gerar fontes de alimentos nas áreas costeiras. E eu gostaria também de reconhecer o esforço do Banco Mundial, do WWF, do USAID e Nature Conservancy. Também reconhecemos a iniciativa do Banco Mundial e do Governo do Reino Unido para introduzir o conceito da conta, da contabilidade de capital natural. Nós concordamos que a riqueza de um país não pode ser apenas medida através do PIB ou pelo seu Índice de Desenvolvimento Humano. Então, esperamos ansiosamente pela elaboração da nova metodologia e queremos participar ativamente em seu desenvolvimento. Senhora Presidente, o apoio de parceiros e outras partes envolvidas é essencial. A capacidade humana inadequada e os recursos e fraquezas no mecanismo de coordenação apresentam desafios para se alcançar o desenvolvimento sustentável. O estabelecimento do Instituto Verde Global é um exemplo de uma organização internacional que pode fornecer apoio real e tangível para capacitação e fortalecimento. O Papua-Nova Guiné, então, é signatário como membro fundador do Instituto, como contribuições do Instituto, o Papua-Nova Guiné oferece instalações para o Instituto trabalhar em Papua-Nova e ainda mais, enquanto as provisões do documento resultante não fazem referência direta à Unesco, acreditamos que, através de seu mandato, ela terá um papel essencial na promoção da educação para o desenvolvimento sustentável e também incluiríamos a Universidade das Nações Unidas nesta questão. Senhora Presidente, o crescimento populacional de Papua-Nova Guiné continua a pressionar nossos recursos naturais disponíveis, incluindo habitação, suprimento de águas, alimentos e assim por diante. E há outras mudanças quanto a migrações das áreas rurais para as áreas urbanas. Outros impactos da mudança climática aumentam a ameaça à segurança alimentar. E também quanto a doenças como a malária de florestamento, desmatamento, tem causado prejuízos, assim como práticas agrícolas não sustentáveis. Quanto aos recursos marítimos, nosso povo tem uma conexão de longa data e a floresta também precisa ser protegida. A mudança climática tem sido abordada em diferentes níveis. Nosso governo estabeleceu o escritório de mudança climática e desenvolvimento que coordena iniciativas para lidar com mudanças climáticas em Papua-Nova Guiné. Senhora Presidente, o crescimento populacional de Papua-Nova Guiné tem sido baseado num segmento urbano da população. O desafio agora para nós é a distribuição igualitária dessa riqueza que eu acabei de mencionar. O setor formal não é capaz de absorver o crescimento da população urbana porque precisa-se de trabalho de mão de obra, capacitada e também não capacitada. E eu diria que para Papua-Nova Guiné e para outros países é difícil lidar com a população jovem desempregada, um fator importante nas aspirações de desenvolvimento. E nós apoiamos o chamado da delegação egita, conclamando pela estabelação da UN Youth, muito em linha com a UN Women. É um imperativo que as mulheres devem participar ativamente no processo de desenvolvimento sustentável. Papua-Nova Guiné tem feito um progresso constante para chegar ao desenvolvimento sustentável, mas precisa-se fazer mais por meio de uma abordagem de todo o governo, incluindo o setor privado, organizações da sociedade civil e especialmente as mulheres. E aí o progresso assim poderá ser acelerado. Concluindo, Senhora Presidente, nossos antecessores incluíram em nossa Constituição a necessidade de preservar o legado tradicional e cultural através de vários princípios e metas. Nós já vivemos há séculos em áreas costeiras. Queremos preservar esse legado, mas também reconhecemos que somos parte de uma humanidade mais ampla que compartilha todos os recursos. Nós precisamos preservar as terras e os mares, mas nossos antecessores não tiveram que lidar com a ideia de um mundo globalizado, mas o desafio de conciliar esses interesses são um imperativo para Papua-Nova Guiné para conseguir o desenvolvimento sustentável. Eu gostaria, para concluir, também de acrescentar a nossa gratidão ao embaixador John Ash, Antílgo Barbados e ao embaixador da República da Coreia por seus esforços em fazer com que estivéssemos presentes aqui hoje. Obrigado. Agradeço ao presidente da delegação de Papua-Nova Guiné e agora passo a palavra à Sua Excelência Marlene Moses, presidente da delegação de Naurua. A senhora tem a palavra. Senhor presidente, excelências, distinguidos delegados, desde o início gostaria de agradecer o governo do Brasil e o povo da cidade do Rio de Janeiro pelos gentis anfitriões desse evento histórico agora pela segunda vez. A cidade se tornou um sinônimo do esforço multilateral de criar um mundo sustentável. A sua beleza e povo extraordinário foram uma fonte de energia e inspiração durante o evento realizado. O tema desta conferência é o futuro que desejamos. Por um lado, a escolha foi muito apropriada, pois captura a realidade que apesar da nossa diversidade de nacionalidades, religiões, idiomas e culturas, existem algumas necessidades fundamentais que todos compartilhamos, alimentos com nutrição, água limpa, acesso à saúde básica, boa educação, boas oportunidades de emprego e um ambiente saudável. Além disso, estamos todos comprometidos a deixar um mundo melhor e mais próspero para os nossos filhos. Em resumo, todos desejamos ter uma vida com dignidade. No entanto, o tema desta semana também sugere que todos temos o poder de escolher o futuro que queremos. Enquanto isso pode ser verdade para alguns, com certeza não é para todos. Hoje estamos num mundo interconectado e, de grande forma, o bem-estar está na mão dos outros. Isso é muito verdade para aqueles que são menores e mais vulneráveis. Apenas na última década, Nauru foi forçado a lidar com a crise financeira e a redução do crescimento econômico global associado, os aumentos do preço de alimentos e energia, assim como os aumentos dos impactos da mudança climática. São todos desastres causados pelo homem, com o qual Nauru não tem quase nenhuma responsabilidade. Mas nós e outros países vulneráveis como nós continuam a pagar o maior preço. Nem os resultados da globalização foram compartilhados de forma igualitária. As regras econômicas foram preparadas e cada vez mais de uma elite transnacional que conseguiram fortunas privadas, enquanto a maioria dos cidadãos do mundo continuam a ter problemas para enfrentar e conseguir suprir suas necessidades básicas. Estamos no pico da civilização moderna e testemunhamos diariamente as inovações tecnológicas e a raqueza material jamais vista na história da humanidade. E, no entanto, milhões ainda não têm acesso à água limpa. Há quatro anos, quando o sistema financeiro global estava na beira do colapso, meia dúzia de governos conseguiram mobilizar trilhões de dólares para salvar um pequeno número de empresas. Ficou claro que a falha de proteger os pobres e vulneráveis das catástrofes humanitarianas não se deve pela falta do dinheiro, mas sim pelas prioridades trocadas. Senhor presidente, vindo a este centro de convenções a todos os dias, vi bem próximo a estátua imponente de Cristo Redentor, e me lembrei do princípio de Deus, a quem muito é dado, muito será exigido. Nós estamos com uma crise financeira na terra, nos oceanos e na atmosfera, mas possivelmente a crise mais perigosa está na nossa governança. As instituições internacionais que criamos parecem estar despreparadas para atender os desafios perante nós. O multilateralismo em si está afetado pela falta de confiança, dada em grande parte por aqueles que deram tanto, receberam de volta tão pouco. É a razão pela qual alguns países foram forçados a buscar fóruns alternativos para atender suas necessidades. Não podemos mais aguentar e esperar para que os mais privilegiados façam aquilo que é necessário. Não se engane, o mundo que nós criamos é o resultado de uma série de escolhas, escolhas essas que determinaram quem será rico e quem será pobre. Uma série de escolhas diferentes podem levar a resultados muito diferentes. Senhor Presidente, não podemos apenas continuar reafirmando nosso reconhecimento dos problemas que já foram identificados há décadas. As soluções vão se manter ilusivas enquanto os sistemas inequíveis continuarem a estar em vigor. Trazer novamente a confiança no multilateralismo e criar um sistema econômico mais justo não será fácil e o tempo não nos ajuda. Mas temos assim a chance de começar aqui no Rio. Por exemplo, a visão do SIDES Pacífico para uma economia azul está bem refletida no documento final e, se plenamente implementado, vai ajudar a parar o declínio muito grande nos peixes, na quantidade de peixes e nos recifes de corais que nós dependemos para a nossa sobrevivência e alimento. Nós, os países em desenvolvimento, estamos agindo. Não temos escolha. Não podemos facilmente explorar os recursos dos outros países e os outros também devem fazer o seu papel para ter certeza de garantir a saúde dos peixes a longo prazo. Gostamos do resultado sobre a acidificação do oceano e também urgentemente para reduzir os gases de efeito estufa e trabalhando juntos para melhorar a resiliência dos ecossistemas marinhos e as comunidades que dependem delas. Também colocamos nova energia para criar às ilhas um modelo para o desenvolvimento sustentável na próxima conferência no Pacífico de 2014 do SIDS, um projeto que começou aqui no Rio há 20 anos, mas entregou muito pouco com relação aos verdadeiros benefícios para o nosso povo. Subsequentemente, solicitamos a indicação do secretário-geral da conferência do SIDS. Isso deveria ser a declaração que vai romper os paradigmas da aliança dos pequenos estados e ilhas que foi feita em Barbados no mês passado para significativamente aumentar o suprimento de energia renovável nos nossos países. Apesar do SIDS ser pequeno, estamos fazendo o que podemos. Mas estes e outros resultados precisam ser apoiados por recursos financeiros verdadeiros para que nossas aspirações não sejam apenas palavras no papel. Vai exigir que aqueles que até então utilizaram o seu grande poder econômico e político para parar o progresso, para, em vez disso, tomar a liderança. Vai exigir que muitos interesses poderosos e também a ortodoxia desafiadora. Vai exigir um reconhecimento e respeito pela humanidade universal. Mas, acima de tudo, vai exigir que todos nós apoiamos o futuro que nós desejamos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a chefe da delegação de Nauru. E agora dou a palavra para Sonatani Tomapotopu, da delegação de Tonga. O senhor tem a palavra. Senhora Presidenta da Conferência, Secretário-Geral Ban Ki-moon, Excelências, senhoras e senhores. Os nossos sonhos do Rio chegaram à sua plenitude. Em 1992, nós nos reunimos aqui de todas as partes do mundo para dar direção a uma visão ambiciosa de um mundo melhor e mais sustentável. Depois de 20 anos, retornamos ao Rio para avaliar o quanto desses sonhos ausados se tornaram uma realidade para o nosso povo. Quantas dessas aspirações foram genuinamente atendidas. E, além disso, para juntamente planejar uma nova jornada global para o desenvolvimento sustentável, para navegar no mundo com incertezas econômicas e financeiras aumentando com as mudanças políticas que mudam rapidamente e cada vez mais estresses ambientais e climáticas no nosso planeta que compartilhamos. Nós vemos o papel muito importante dos nossos anfitriões brasileiros na organização e ao sediar esta conferência e agradecemos por isso. Senhora Presidenta, nos alinhamos com a declaração feita pela Algéria no Grupo do 77 China. Como os outros CIDs, o Rio representa um retorno de volta para casa, de uma certa forma, pois foi aqui com vulnerabilidades especiais e particulares que fazem como Tonga seja singular e reconhecida pela comunidade internacional. Criou a fundação do mapa do CIDs, o Plano de Ação de Barbados, e depois a estratégia de implementação de Mauritius. Então, estamos felizes de que chegamos a um acordo para a terceira Conferência Internacional para o Desenvolvimento Sustentável do CIDs, que será realizada no ano de 2014. O Plano de Ação de Barbados mais 20 será um marco crítico como uma medida precoce da implementação dos resultados da nossa conferência esta semana e do trabalho contínuo para conseguir as MDMs. Adiciona um ímpeto às nossas atividades nacionais no contexto da estrutura de desenvolvimento estratégico de Tonga e aos seus nove objetivos prioritários de 2011 até 2014 e o futuro. Neste processo, um sistema da ONU fortalecido respondendo às necessidades das CIDs permanece sendo imperativo para tal implementação. Senhora Presidenta, o impacto adverso e persuasivo dessas mudanças climáticas continuam a ameaçar a existência e a viabilidade das CIDs, especialmente as ilhas muito baixas e os atóis. O aumento do nível do mar e a perda da integridade territorial para tais estados coloca os líderes aqui com um grande desafio. Vamos tomar as medidas ousadas necessárias para reduzir as emissões dos gases do efeito estufa para os níveis que vão garantir um futuro viável para os CIDs como Tonga. Para proteger a sobrevivência dos povos mais vulneráveis entre nós é proteger um futuro viável para todos os povos. Devemos aproveitar o momento da nossa vontade política coletiva que foi conseguida mais recentemente em Durban, onde avançamos na Convenção da ONU de Mudança Climática em Catar. Temos que melhorar os meios de implementação para países tais como Tonga, incluindo finanças acessíveis, transferência de tecnologia e capacitação. Vamos continuar a nos juntar aos outros nessa questão para ativamente proteger em todos os níveis nos fóruns internacionais e dentro do sistema da ONU, inclusive no Conselho de Segurança da ONU. Senhora Presidenta, a conexão de Tonga com o mar e o seu ambiente marinho, assim como todos os CIDs do Pacífico, é de muito tempo, mas que ao longo do tempo continua a evoluir. Enquanto muitos falam sobre a economia verde, nós nos juntamos os outros ao falar sobre a economia azul, uma que nós hoje vemos alcança as profundidades do leito do mar com o profundo azul do mar, incluindo todos aqueles nas alturas do que nós poderíamos chamar um azul profundo. Um oceano saudável foi uma fonte muito grande de subsistência para as nossas comunidades de ilhas. Enquanto damos as boas-vindas às pescas sustentáveis, desenvolvendo a nossa capacidade nacional, na importância do acesso e o papel dos pequenos pescadores artesanais e das mulheres e também da ação unida para atender a vulnerabilidade dos corais e dos recifes e dos manguezais. Assim, nós gostamos do papel da Convenção do Mar da ONU para ter o desenvolvimento sustentável avançando nas provisões da pesquisa científica marinha entre os recursos vivos e não vivos das recursos marinhas, implementando os acordos tais como o acordo para as pescas e o estoque de peixes para atender as nossas novas realidades. Senhora Presidenta, como membro do Conselho da IRENA, a Tonga não apenas busca proteger os interesses dos estados em desenvolvimento na região do Pacífico, mas também criar os seus esforços domésticos através do mapa energético de Tonga, conhecido como a sigla TERM em inglês. Com criar a capacitação, o aumento dos recursos financeiros, a transferência de tecnologia apropriada, uma passuína genuína, são aqueles acordos que nós precisamos. O TERM representa um compromisso voluntário vibrante para reduzir as emissões de gases de efeito estufa em Tonga, aumentando a segurança energética em 50% de energias renováveis até 2020. Tonga irá sediar o IRENA e a coordenação dos doadores do IRENA e um diálogo de alto nível com os estados islares do Pacífico para criar uma fonte de financiamento para a implementação de energias renováveis antes do próximo Conselho da IRENA. O SID não pode ficar de lado em desenvolver e compartilhar os esforços nacionais ou regionais e as iniciativas para atender às preocupações energéticas comuns. Neste Ano Internacional da Energia Sustentável para Todos, estamos felizes de que o resultado da Conferência Ministerial de Barbados no mês passado foi um com esforços tão valiosos. Agradeço a todos pela gentil atenção e que Deus os abençoe. Muito obrigado. Agradeço o chefe da delegação de Tonga. Agora gostaria de dar a palavra ao último orador na minha lista, a excelência Elmi Duale, chefe da delegação da Somália. O senhor tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Excelências, chefes de Estado e chefes de governo, secretário-geral das Nações Unidas, Delegados, senhoras e senhores. Sr. Presidente, permita-me desde o início expressar a nossa gratidão e apreciação pelo fato do Brasil sediar tão generosamente e as cortesias que nos foram dadas durante a nossa estadia atual neste lindo país. Sr. Presidente, esta cúpula, esta reunião de cúpula é um marco que nós estamos convictos que irá levar ao pleno bem-estar dos seres humanos ao garantir a promoção de um futuro de desenvolvimento sustentável, econômico e social para o nosso planeta e para as gerações presentes e futuras. Sr. Presidente, a Somália totalmente se alia às declarações que foram feitas pelos presidentes e chefes de Estado e de governo da região africana. Declarações estas que renovam o compromisso da África para o desenvolvimento sustentável que garanta a promoção e resultados acelerados do desenvolvimento sustentável, as metas de desenvolvimento sustentável internacionalmente acordadas, inclusive as metas de desenvolvimento do milênio, as MDMs. Todos nós estamos convictos que o desenvolvimento precisa saber, precisa ser inclusivo e igualitário. Sr. Presidente, muitos participantes desta conferência enfatizaram os muitos desafios que os países menos desenvolvidos enfrentam. Sem nenhum exagero ou vergonha, Sr. Presidente, posso declarar que o meu país, a Somália, está desde as últimas duas décadas detorirando ao mínimo dos países menos desenvolvidos conforme foi visto pelo último relatório de desenvolvimento humano do PNUD. Sr. Presidente, a Somália sofreu uma instabilidade contínua nos últimos 20 anos causadas na terra por grupos terroristas, o Ashabaab, afiliado com a Al-Qaeda e no mar pela pirataria. Somália, a Somália com certeza sofre também com os efeitos desastrosos da mudança climática, a seca e a desertificação, levando a escassez de alimento e de água, fome e também as pessoas que estão migrando internamente. o êxodo da população como refugiados em todas as direções nos nossos países vizinhos, assim como os distantes. Isso coloca Somália, Sr. Presidente, na situação mais vulnerável entre os países em desenvolvimento. Sr. Presidente, eu gostaria de agradecer os países e as entidades não governamentais, as Nações Unidas, a instituições privadas e indivíduos que generosamente assistiram à Somália durante o seu período de extrema fome após uma seca de oito anos. E a assistência de Brasil também foi muito agradecida. também agradecemos, Sr. Presidente, todos os países quais marinhas estão lutando contra a pirataria na costa da Somália. A Somália também agradece as forças das missões africanas para a Somália, o ONISOM, de Uganda, Burundi, Quênia, Djibouti, assim como as forças da Etiópia. Sr. Presidente, não perdemos tudo para a Somália ainda. A instabilidade, as escassezes, as consequências da mudança climática tiveram efeitos negativos que foram somados aos problemas da instabilidade e os problemas internos. No entanto, Sr. Presidente, há uma luz no fim do túnel. Nos últimos dois dias, foi realizada uma reunião em Nairobi para todos os signatários do processo para encerrar o período de transição na Somália até o dia 20 de agosto de 2012. Esta reunião foi chamada para discutir várias questões e finalizar os acordos nas reuniões que já foram realizadas fora do país em vários momentos. Os signatários acordaram numa Constituição esboço que nós hoje vamos publicar. Além disso, os signatários de modo exitoso chegaram a acordo de vários protocolos importantes fornecendo a criação de vários comitês importantes para facilitar o final do período de transição. É muito gratificante, senhor presidente, que os signatários se reuniram no espírito de cooperação e de fazerem compromissos e coletivamente se comprometeram a mudar o processo e levá-lo adiante. O período de transição, senhor presidente, irá se encerrar em menos de 60 dias e esperamos que após isso tenhamos um governo mais estável com assistência e apoio e com todos os outros que nós esperamos que saiam, todos os resultados positivos e que nós esperamos que possamos sair dessa situação de desastre que estamos nos últimos 20 anos. eu solicito que todos os presentes aqui desejem bem a Somália e que rezem pela Somália. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao chefe da delegação da Somália. Já ouvimos o nosso último orador do debate. a conferência assim concluiu as suas considerações do item 8 na nossa agenda. Distinguidos delegados, senhoras e senhores, agora solicito que a conferência passe para o item da agenda 9 chamado Relatórios das Mesas Redondas. As quatro discussões de mesa redonda foram realizadas no tema comum de olhar para a frente na implementação dos resultados esperados da conferência. Eu gostaria de estender as minhas felicitações aos co-presidentes das Mesas Redondas por sua grande liderança. Eu agora gostaria de passar a palavra ao senhor Bulat S. King que irá apresentar um resumo das discussões da mesa redonda 1 em nome do relator Excelência Nolan Kaparov, ministro da proteção ambiental do Cazaquistão. O senhor tem a palavra. Excelências, senhoras e senhores, é um prazer fazer o relatório das discussões que tivemos na mesa redonda 1. Esta mesa redonda foi presidida pelo príncipe Alberto II de Monaco e o presidente Armand Dermilio Gebusa do Moçambique. Nós fizemos essa discussão muito aberta. Todos os participantes veem que o Rio Mais 20 é uma nova importante para o desenvolvimento sustentável. Eles reconheceram que muito progresso foi realizado desde a Eco 92, mas todos concordam que nós devemos ir muito além. As discussões indicaram forte suporte para os princípios do Rio. Muitos participantes disseram que os princípios comuns, mais das responsabilidades diferenciadas é fundamental no momento onde bilhões de pessoas continuam a viver na pobreza e que nós estamos chegando num ponto estrategicamente importante. Nós gostamos do resultado do acordo que foi conseguido no documento final. A principal mensagem é que nós devemos agora nos concentrar na implementação. Eu gostaria de dizer algumas mensagens importantes da nossa discussão. As metas do desenvolvimento sustentável devem fornecer uma base para as políticas de desenvolvimento sustentável e a participação ativa na economia verde. Elas devem ser mensuráveis e ter cronogramas e os seus resultados devem ser revistos. Metas devem ser identificadas para alimento, água, energia, agricultura e oceanos. As populações mais vulneráveis, incluindo as crianças e os povos indígenas, devem receber atenção especial continuada. Uma economia verde intensiva tem o potencial de gerar o crescimento econômico, criando empregos decentes e promovendo as pequenas e médias empresas. Muitos participantes enfatizaram a importância de apoiar a implementação da economia verde. Nos países de desenvolvimento, a educação científica e técnica também prepare as pessoas para os empregos verdes do futuro. Uma mensagem muito forte foi feita que o documento final do Rio não irá atender a promessa, a não ser que meios adequados sejam fornecidos para apoiar a sua implementação. Fontes inovadoras de financiamento também devem ser mobilizadas. A transferência e difusão da tecnologia verde também foi visto como algo fundamental. Muitos enfatizaram a importância da capacitação e compartilhar conhecimento, experiências e melhores práticas. Alguns oradores falaram sobre a importância do papel do setor privado nas parcerias inovadoras na transferência no sentido do desenvolvimento sustentável. A mensagem geral é que o desenvolvimento sustentável é necessário ter cooperação forte, bilateral, regional e internacional. Exige também a cooperação norte-sul, sul-sul e outros tipos de parceria. Como um fórum político de alto nível para o desenvolvimento sustentável, esperava-se que fosse criado pela Assembleia Geral, que deve ser apoiada por ações, que devem ser para manter o compromisso e o foco dos compromissos feitos. Deve permitir o compartilhamento de boas práticas e experiências e desenvolver parcerias. O papel de coordenação do Conselho Econômico e Social também é bem-vindo. Os participantes apresentaram recomendações dos dias de diálogos durante esta semana, que solicitaram, em primeiro lugar, restaurar 150 milhões de hectares de terras degradadas e desmatadas até o ano de 2020 e conseguindo desmatamento zero líquido até 2020. Em segundo lugar, garantir acesso equitável e universal para fontes de energia sustentável para todos até a próxima década e, em terceiro lugar, eliminando subsídios nos alimentos. Os relatores dos diálogos solicitaram que todas as recomendações sejam incluídas no relatório final da conferência. Agradeço a todos pela atenção. e agora passo a palavra para o relator da Mesa Redonda. Número 2, Marcin Coralés, ministro do Ambiente da Polônia, para apresentar um resumo da discussão. O senhor tem a palavra. Obrigado. Obrigado. Presidenta, Suas Excelências, senhoras e senhores, a Mesa Redonda número 2 teve uma discussão sobre o caminho adiante e como traduzir o resultado da Rê-Mas-20 em mudanças duradouras para a vida das pessoas. Sua Excelência, senhor Denzil Douglas e Sua Excelência Maria Ignácia Benítez, ministra do Ambiente do Chile, co-presidiram a Mesa Redonda. Muitas das questões ressaltadas pela relatora da Primeira Mesa Redonda também foram levantadas na Segunda Mesa Redonda. eu tentarei não repeti-las, portanto. Irei compartilhar com os senhores algumas das questões que se ressaltaram. Mensagem de muitos participantes disse que a participação na conferência é fundamental para manter o movimento seguindo após a Rê-Mas-20. No nível nacional, os parlamentos terão um papel fundamental na tradução do documento final em ações. Os órgãos participantes também podem oferecer conselhos sobre políticas de desenvolvimento sustentável. Alguns delegados também mencionaram a necessidade de fortalecer a sociedade civil como uma forma de ter uma maior transparência nas políticas públicas. falou-se da importância do papel fundamental das mulheres no desenvolvimento sustentável. Por exemplo, na agricultura. O desenvolvimento sustentável pode apenas ser alcançado se as mulheres forem empoderadas e se alcançarmos a igualdade de gênero. Muitos países apoiaram a proposta do PNOMA como parte do fortaleçamento do quadro institucional para o desenvolvimento sustentável. Outros ressaltaram o acordo equilibrado refletido no documento final. Organizações intergovernamentais e instituições da ONU confirmaram os compromissos para realizar o decidido no resultado final da conferência e o apoio da ONU às metas de desenvolvimento sustentável. Organizações regionais também têm um papel no auxílio dos Estados-membros para implementarem os resultados da Rio mais 20. Os participantes em geral ficaram satisfeitos com o resultado do documento final da Rio mais 20 e agradeceram ao governo brasileiro por sediar e organizar a conferência. Muitos consideraram que o resultado promove um quadro para o desenvolvimento de estratégias verdes nacionais possivelmente como uma meta comum. Houve também uma mensagem nítida de que cada país individualmente deve ser capaz de escolher estratégias adequadas relativas às suas prioridades e capacidades nacionais. Houve muitos exemplos de boas práticas e de experiências na implementação de soluções nacionais. Essas devem receber apoio e ser compartilhadas entre países e atores de organizações de desenvolvimento. Os metas do desenvolvimento sustentável são o resultado fundamental do Rio. Metas de desenvolvimento sustentável podem ter um grande impacto no caminho da humanidade, podem se refletir em estratégias de desenvolvimento nacionais e podem fornecer uma métrica comum para todos nós quanto ao desenvolvimento sustentável. A transição para a economia verde terá muitas mudanças na natureza de empregos, um efeito de fluxos de proteção social e diálogos que podem ajudar nessa transição. Quanto aos mares e oceanos, eles devem receber atenção especial do desenvolvimento verde. Precisamos evoluir na direção de uma economia azul. A vulnerabilidade de pequenos estados insulares em desenvolvimento, as mudanças climáticas não podem ficar sem cuidados. Espera-se muito da conferência de 2014 sobre os pequenos países insulares em desenvolvimento. Falou-se sobre encontrar indicadores alternativos para a definição já conhecida do PIB. A ONU tem um papel nessa questão. O papel do setor privado no desenvolvimento sustentável é que as empresas devem criar e melhorar seu papel quanto à sustentabilidade. Isso exige o desenvolvimento de ferramentas e metodologias. Muitos reafirmaram que a cooperação de desenvolvimento é crítico para se alcançar o desenvolvimento sustentável. Quanto à questão da implementação, há uma esperança de que a estratégia de financiamento mencionada no documento final ajude a mobilizar recursos financeiros de todas as fontes para alcançarmos o desenvolvimento sustentável. Algumas ideias foram apresentadas quanto a como financiar compromissos de desenvolvimento sustentável e a transição para a economia verde. Os dias de diálogo organizados pelo Brasil e pela ONU recomendaram reformas fiscais para a proteção ambiental e para os pobres. Também recomendaram impostos de transações financeiras com mobilização de recursos de fundos de pensão foi um fator também mencionado. Também se mencionou a importância do estabelecimento de facilidades e fundos de financiamento regionais e subregionais e da remoção de barreiras comerciais para os países em desenvolvimento. Obrigado aos senhores pela sua atenção. Agradeço ao ilustre relator da Mesa Redonda nº 2 por sua apresentação e passo a palavra agora para o ilustre relator da Mesa Redonda nº 3 Catherine Gotanihara Ministra do Meio Ambiente de Malawi para apresentar o resumo das discussões. A senhora tem a palavra. O secretário-geral ilustre os convidados. A Mesa Redonda 3 foi co-presidida pela sua excelência presidente da Lituânia e sua excelência presidente da Costa Rica. Os governos insistem em que as organizações intergovernamentais representantes da sociedade civil expressem seu ponto de vista no tema da Mesa Redonda analisando o caminho adiante na implementação dos resultados esperados da conferência. Recebemos um relatório de um participante de um dos diálogos para o desenvolvimento sustentável quanto a segurança alimentar organizada pelo Brasil em cooperação com o secretariado das Nações Unidas para a RIMAS20. E houve três recomendações. Promover sistemas alimentares sustentáveis e contribuir para a melhoria da saúde. Desenvolver políticas para produção sustentável de alimentos. Empoderar as mulheres fazendeiras pequenas proprietárias e povos indígenas para eliminar a pobreza e a desnutrição relacionada à pobreza. O desenvolvimento sustentável é o único futuro possível. Para atingirmos o desenvolvimento sustentável uma forte vontade política e envolvimento de atores governamentais e não governamentais são necessários em todos os níveis. O desenvolvimento sustentável precisa promover igualdade econômica, inclusão social, proteção ambiental e respeito às culturas, comunidades locais e povos indígenas. A transferência para tecnologias limpas e a promoção de energias renováveis, bem como o apoio a parceiros sustentáveis e padrões sustentáveis de produção e consumo. Alguns alertaram que a economia verde precisa se adaptar às circunstâncias nacionais, não deveria ser um pretexto para a introdução de novos condicionantes. Formas de implementação são pré-requisito para uma implementação com êxito da economia verde e novos financiamentos são necessários. investimentos em ciência e em pesquisa para desenvolvimento sustentável também é necessário, bem como o intercâmbio de conhecimento e o compartilhamento de lições aprendidas. Quanto ao quadro institucional para o desenvolvimento sustentável, vários participantes mencionaram a importância do PNUM fortalecido e fortalecimento de sua presença regional no Nairobi. Uma coerência maior e coordenação maior são necessárias no nível internacional para apoiar instituições nos níveis regional e nacional. Um apoio maior também para as comissões regionais e seus escritórios subregionais também foram mencionados. Metas de desenvolvimento sustentável também foram debatidas como parte importante da implementação e da medição do desenvolvimento sustentável. Vários participantes reforçaram a importância da inclusão das metas de desenvolvimento sustentável no quadro pós-2015 e também seguir adiante das metas de desenvolvimento do milênio, especialmente nas dimensões sociais. Nesse contexto, houve debates sobre a medição do progresso além do conceito do PIB. Várias áreas prioritárias foram mencionadas, especialmente oceanos e mares, a pesca e áreas de proteção marítima, bem como governança aprimorada dos oceanos, água, alimentos e energia, habitação adequada e acesso à água limpa e as cidades sustentáveis, turismo sustentável e transporte sustentável. A sociedade civil expressou um desagrado quanto à falta de urgência e de planos de ação concretos no documento final. No entanto, houve algumas propostas tais como a criação de mecanismos nacionais para acompanhar e dar seguimento à conferência, a introdução também do conceito de natureza e living well, viver bem, a criação de um comitê intergovernamental que incluiria também representantes da sociedade civil para dar seguimento e acompanhar a conferência e organização de uma cúpula daqui a cinco anos para rever a implementação dos compromissos. As metas de desenvolvimento social devem ser orientadas para ações, devem abordar a necessidade de reduzir a pobreza, desigualdades, devem falar sobre transferência de conhecimento, financiamento e facilidade de acesso. Falou-se sobre inovações na tecnologia verde, a criação de mercado para produtos verdes, a criação de novas parcerias inovadoras, a utilização de tarifas de usuários para pagar pelos movimentos sustentáveis, o uso de formas inovadoras de se financiar o uso de recursos que contribuem para os fundos, que contribuem para a proteção ambiental, utilizar tarifas de transações financeiras para contribuir para um fundo verde para a mudança climática. Muito obrigado, senhor secretário-geral. Eu agradeço à ilustre relatora da mesa redonda 3 por sua declaração e passo a palavra agora à ilustre relator da mesa redonda 4, sua excelência, Flávia Munahaba, ministra do Estado para o Ambiente de Uganda para apresentar um resumo das discussões. Madame e senhora, tem a palavra. Vossas excelências, senhoras e senhores, tenho o prazer de apresentar o relatório sobre os debates da mesa redonda número 4. Essa mesa redonda foi co-presidida por sua excelência, ministro Baldwin Spencer, primeiro-ministro de Antigua e Barbados, e sua excelência, Babrun Bataray, primeiro-ministro do Nepal. Nossa discussão analisou o caminho adiante e falou sobre a implementação do documento final da IMAX 20. e apresento algumas das mensagens principais das intervenções tão ricas que tivemos. O documento final, apesar de ter um pouco de falhas, poderia ter sido mais ambicioso. Os princípios do Rio continuam sendo o marco para o desenvolvimento sustentável, incluindo responsabilidades comuns, mas diferenciadas, as ações concretas são necessárias para se lidar com a questão vulnerável dos pequenos países insulares em desenvolvimento e as áreas de seis, com uma consideração especial para as mulheres e para os jovens. Houve um apoio forte para as metas de desenvolvimento sustentável, as metas de desenvolvimento sustentável devem ser parte integral de uma agenda de desenvolvimento pós-2015. As metas devem ser desenvolvidas através de um processo inclusivo e transparente que se utilize de associamento e da participação das partes envolvidas entre as prioridades a erradicação da pobreza, proteção social, os oceanos, alimentos, água, energia, a terra e os gêneros. Uma economia verde deve ser vista como uma forma de se alcançar desenvolvimento sustentável. Os governos devem implementar políticas de economia verde de acordo com suas circunstâncias nacionais. Houve preocupações quanto aos custos dos riscos associados às políticas de economia verde, quanto à colaboração, compartilhamento de conhecimento e o apoio nacional foram considerados importantes. O multilateralismo é a abordagem preferida para se lidar com os desafios de desenvolvimento sustentável global. Espera-se que o novo órgão intergovernamental sobre desenvolvimento sustentável tenha um alto nível de envolvimento político. Vários participantes solicitaram um aprimoramento do PNUMA para uma organização em si. Há uma necessidade de promover a transferência de tecnologia e também de capacitação em todos os países para se atingir as metas de desenvolvimento sustentável e uma economia verde. Participantes ressaltaram que as ações devem ir lado a lado com boa governança, monitoramento eficiente e também uso eficiente de fundos. Falou-se que os desastres globais foram 25 vezes maiores do que tudo o que houve antes de 1992. Temos recomendações dos dias de diálogo sobre o desenvolvimento sustentável que incluem um clamor global por educação, empregos verdes decentes, água e energia limpa para todos, cidades sustentáveis, produção de alimentos e ir além do conceito do PIB para a medição de progresso de desenvolvimento. Em tudo o que eu vi claramente é que agora devemos tomar ações concretas em todos os níveis e honrar os compromissos. Devemos construir um sistema de monitoramento robusto para avaliar o progresso. Devemos garantir o envolvimento de alto nível político para a agenda de desenvolvimento sustentável e devemos ir além dos compromissos do documento final. Também deixo essa importante mensagem quando todos nos preparamos para retornar para nossos respectivos países depois de uma conferência muito estimulante e importante. E com isso agradeço a todos. agradeço a ilustre relatora da mesa redonda número 4 por sua declaração e com isso a conferência conclui a consideração sobre o item 9 da agenda. Agora a conferência retoma as considerações do item 7 de sua agenda chamado credenciais dos representantes na conferência. As delegações têm perante si o relatório do comitê de credenciamento nomeado documento A barra conf 216 traço 6 em nome do presidente do comitê de credenciais sua excelência Juan Carlos Espinoza do Panamá. Eu informo a conferência que desde a reunião do comitê credenciais formais foram recebidas dos seguintes estados Comoros Costa do Marfim Eritreia Nepal República da Coreia Suíça Emirados Árabes Unidos e Zâmbia. Música 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 Música